Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal RJ Cripto, sejam todas bem-vindas aqui no canal e a mais um conteúdo. Pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando aqui sobre a alta aqui da Polygon, tá bom pessoal? O que está acontecendo com esse protocolo, certo? As novidades que eles vêm trazer, eu vou estar explicando aqui de forma superficial e fica até o final desse vídeo também para a gente ganhar aqui, está climando na verdade alguns NFT da rede Polygon, tá bom? Então fica até o final desse vídeo, porque a gente tem que entender também um pouco daquilo que está acontecendo na rede da Polygon, tá bom? E o porquê que ela tem valorizado tanto, certo? Nesses últimos dias, agora está corrigindo um pouco, mas vou estar falando aqui, explicando um pouco aqui superficialmente, tá bom? Antes de começar esse vídeo, só vou pedir a inscrição de vocês aqui no canal. Se vocês puderem, é claro, vai me ajudar muito, eu conto com o apoio de vocês. Beleza? Ative o sininho para você não perder a oportunidade aqui do canal, porque o YouTube não está recomendando mais os nossos conteúdos, ok? Então ative aí o sininho, não deixe de ativar o sininho, deixe aquele like também que vai ajudar muito no crescimento e entre também lá no canal RJ Cripto, canal do Telegram de oportunidade, você pode compartilhar o seu link e pegar também o link também de outras pessoas, tá bom pessoal? Então vamos aqui para o conteúdo, deixa eu fechar aqui essa propaganda aqui. Então aqui pessoal, a Polygon prepara a rede de teste da ZK Eurlups, lançamentos da MyNet em 2023, né? No início aí de 2023 ou até mesmo no final desse ano, né? Pode estar aí com a sua MyNet aí em funcionamento. Então aqui pessoal, como que vai funcionar isso tudo, né? A Polygon veio para ajudar aí no escalonamento aí da rede do Ethereum, né? Como um processo de utilidade, que isso é muito importante, por isso que os olhos de muitas pessoas estão voltados aí para o ecossistema da Polygon e está vindo também com muitas parcerias também, eu vou estar falando sobre isso, tá bom? Então, o que que é na verdade? Aqui ó, vou tentar explicar de forma bem simples também, vou deixar esse artigo aí para você estar passando aí em cima dele, para você entender, né? Para você que gosta da Polygon. Então aqui ó, na Ethereum Community Conference, né? Em Paris, na terça-feira, a ferramenta de dimensionamento do Ethereum, Polygon anunciou o Polygon ZK EVM, que a empresa descreveu como um grande salto à frente no mundo da tecnologia de conhecimento zero, que é a ZK, como muitas pessoas o chamam, e que na verdade são a Zero Knowledge Relapse, ok? Então aqui, em um comunicado, a empresa, a Polygon disse que o ZK EVM seria a primeira solução de dimensionamento equivalente ao Ethereum, que funciona perfeitamente com todos os contratos inteligentes, né? Que são as Solidity, né? Que é linguagem de contratos inteligentes, né? Ferramentas de desenvolvedor e carteiras existentes, aproveitando a criptografia avançada chamada provas de conhecimento zero. Então aqui, a capacidade do Ethereum, né? Nós sabemos que a capacidade do Ethereum é cerca de 15 transações por segundo, e é menor do que as blockchain rivais, como a Solana e a Tezos, e suas altas taxas de gas o torna proibitivamente caro, né? Para a variedade de casos de uso, né? Então pense aí, né? Vocês taxam aí como 40 dólares, certo? Então são muitas pessoas que correm, na verdade, de taxas caras aí, de transação, certo? E a Ethereum, de acordo com a complexibilidade, certo? Nas suas transações, né? Torna aí as taxas bem mais caras. E muitas pessoas correm disso, né? Exceto aquelas pessoas que têm um grande poder aquisitivo que não esquenta muito. É como se fosse um leilão, também vou estar explicando isso também. Certo, então aqui, o que são os Rullups, na verdade? O Rullups, né? Ele já funciona aí há já bastante tempo, né? Mas existem dois tipos de Rullups, né? Que são os Optimist e tem também o Zero Knowledge Rullups, né? Que é o que a Polygon está desenvolvendo na segunda camada para ajudar a rede do Ethereum, ajudar no escalonamento. Certo, então aqui, os Rullups, né? Como a Polygons e QEVM, né? Que é a Ethereum Virtual Machine. São a principal maneira pela qual a comunidade do Ethereum está trabalhando para aumentar os recursos da rede. Permitindo que os usuários façam transações de forma rápida e barata sem comprometer as garantias de segurança e essenciais da rede. Porque não adianta nada você escalonar uma rede, né? Resolver o problema ali de transação, de rapidez, de agilidade, né? E perder a segurança. Então, a Zero Knowledge Rullups vem com esses dois fatores, ok? Que é segurança, rapidez e diminuição na taxa aí, os custos de taxa, tá bom? Então isso vai ajudar muito, né? Se realmente eles conseguirem colocar esse plano adiante. Então, mas aqui embaixo, né? Existem dois tipos dos principais Rullups, né? Que são os Optimist, né? Na qual eu falei, né? Que são de conhecimento zero. Calma aí que esse site aqui é bem vivo, pessoal. Que são de conhecimento zero. E dos dois, né? O conhecimento zero é geralmente considerado a tecnologia superior, né? Mas a sua complexibilidade, né? De engenharia fez com que ficasse para trás, né? No Rullups Optimist, mais rápido para o mercado. Por quê? Os Optimist, né? Os Rullups Optimist, eles são mais demorados e também são mais caros. Então, uma transação dentro desse processo, ele pode demorar de seis a sete dias. E também a taxa é bastante cara, tá bom, pessoal? Esse é o Optimist. Enquanto que o Zero Knowledge Rullups é bem mais rápido, certo? E vai ajudar também na escalabilidade dentro da rede do Ethereum Virtual Machine, que é a EVM, ok? Então, você pode estar lendo isso aqui tudo. É bem simples também de entender. Então, como que funciona isso tudo, pessoal? Para não estender muito aqui, para a gente estar clamando nossos NFT. A gente bem sabe que a rede do Ethereum, certo? Ela é bem cara. Para algumas pessoas, elas vão demorar, quer dizer, para muitas pessoas, porque tem uma complexibilidade dentro da rede, onde torna as transações mais caras. Imagine que muitas pessoas querem fazer transação do Ethereum ao mesmo tempo, certo? Então, essas transações vão passar pelos mineradores, certo? Os mineradores vão trabalhar de forma limitada para poder colocar todas as transações dentro de um bloco. E esse bloco também, você pode olhar como uma caixa, ele não suporta tantas transações, tantos armazenamentos de milhares de pessoas, ok? Então, é assim que funciona. Como se fosse assim, você pode imaginar como todo mundo querendo sair da cidade ao mesmo tempo nos seus carros, de forma individual, certo? Chega mais à frente, você vê ali que tem um pedágio, certo? Logo à frente. Então, você vai ver que muitas pessoas vão pagar o seu pedágio de forma individual. Agora, se você colocar, pegar um coletivo, né? Como um ônibus, certo? E colocar todos esses motoristas dentro desse ônibus, certo? Vai suportar mais, certo? Vai comprimir como se fosse uma compreensão, certo? Então, vai comprimir tudo dentro de um coletivo maior, certo? E depois, o que acontece? Essas taxas do pedágio vão ficar mais baratas para muitas pessoas. Então, é como se fosse uma compreensão, um comprimido que vai ser jogado dentro da camada 1 do Ethereum, ok? Isso são os RELUPS, ok? Então, é assim que vai funcionar. É bem simples. E a gente sabe também, certo? Que muitas pessoas pensam que taxa tem a ver com gas fee, enquanto que, na verdade, são duas coisas separadas. O gas fee, que é a taxa de gás que a gente fala, é a complexibilidade, certo? É a medida de complexibilidade. Então, se fazer transação dentro de uma blockchain é uma coisa muito complexa, o que isso vai acontecer? Isso vai determinar, certo? O valor da taxa. Então, vai de acordo se você quer pagar essa taxa ou não. Enquanto que, para muitas pessoas que têm muita grana, como os baleias, não vão reclamar tanto. Então, o que eles vão fazer? Eles vão estar dispostos a pagar esse gas, que é a complexibilidade, através da taxa, no valor que vai estar sendo mostrado. Eles vão pagar e é como se fosse um leilão, pessoal. Como se fosse um leilão. Ah, a taxa é isso daí? Então, eu vou pagar por ela, para quem tem bastante condições. Então, vai pagar. E muitas pessoas que têm condição vão pagando essa taxa, por essa complexibilidade, certo? E vai passar à frente de muitos que não aceitam a taxa cara, dessa forma, entendeu? Então, eles vão passando à frente. É assim, basicamente, como isso tudo funciona. Então, a Polygon veio para solucionar isso e escalonar mais através da segunda camada, através do Zero Knowledge Rollups. Então, é assim, basicamente, como funciona. Então, você pode estar lendo esse artigo aqui. Eu vou também disponibilizar para vocês. Deixar aí na descrição, para você entender um pouco mais o porquê que a Polygon está crescendo muito. E muitas pessoas estão percebendo isso. Porque se eles conseguirem entregar isso, de fato, rodando liso, 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 certo? A Polygon vai ter um grande crescimento. E sem falar das parcerias, né? Que a Polygon, agora, ela está com parceria com a Disney, com a NFL, times de futebol, certo? A Dolce & Gabbana, né? E muitas outras coisas também. A Adidas, certo? Está em parceria também em NFT com o Facebook, certo? E o... Que é o mesmo dono aí do Instagram, né? E do WhatsApp junto. Então, eles vão... O Instagram vai estar criando aí a sua plataforma de NFTs também, né? Em parceria com a Polygon também. E também, como a gente sabe, né? Que o Facebook, o Mark Zuckerberg, mudou o nome do Facebook, certo? E do Instagram também, que tem ali o meta, né? Então, é ligado ao metaverso, certo? Então, pode vir grandes novidades aí. E o ecossistema da Polygon pode crescer e muito, tá bom, pessoal? Então, é por isso que é que você está vendo um crescimento aí na Polygon. Show de bola? Agora, já que eu expliquei aqui, basicamente, né? Eu não sou nenhum especialista disso, mas, né? Tem coisas que eu procuro ali a fundo, certo? Para me saber o que está acontecendo de fato. Agora, vamos pegar esses NFTs da rede Polygon gratuito, que possivelmente a gente vai poder estar vendendo através da OpenSea, beleza? Então, aqui, pessoal. Vou deixar esses três links aqui na descrição. O primeiro é o Yellow Hertz, ok? Onde você vai baixar um... Vai estar clamando aí um NFT gratuito, certo? Eu já clamei o meu aqui. É bem simples de estar clamando esse NFT, certo? Então, aqui está o site. Está demorando aqui um pouco para carregar, porque tem muitas coisas abertas aqui no computador. Então, aqui é o seguinte, pessoal. O criador desses NFTs é esse carinha aqui. Se você for pesquisar ele também, né? Através do nome dele aqui no Instagram, você vê que eles têm muitos seguidores aqui também. Tem um excelente trabalho. Então, aqui você vai conectar a sua carteira aqui, certo? Conectando a sua carteira, esse botão aqui vai estar amarelinho para você. Aqui vai ter um contador de oito dias aqui, que a gente vai poder estar clamando esse NFT. E você vem aqui e você vai criar e vai colocar o seu e-mail. Vai validar, vai chegar um código no seu e-mail. Você confirma esse e-mail, certo? E você vai estar clamando aqui esse NFT aqui de baixo. Vamos ver se eles vão aparecer aqui. Já era para ter carregado. Mas, é, esse NFT aqui foi mal, pessoal. Ele tem que ter um som aqui também, certo? É bem daorinha, certo? Já foi mintado aqui 712 NFTs, né? Onde você pode estar mintando também, clamando para você. E depois, supostamente, vai estar aparecendo aí para vocês no OpenSea, ok? Então, salve esse site aqui, né? O seu login aqui, certo? Para você estar passando aí para a sua Metamask, né? E tudo mais. Você vai estar clamando aqui. Então, esse é o primeiro, eu vou deixar o link na descrição. E o outro site também é aqui, pessoal, né? Onde eu vou deixar também na descrição. Certo? Nesse site aqui, o que você vai acontecer? Que é a Jack aqui. Você vai clamar esse NFTs aqui, certo? Já foram mintado aqui, coletado aqui 8, né? 837, você vai estar clamando isso aqui. Para clamar isso aqui, vai ter um nomezinho aqui escrito subscribe, né? Você vai ter que se inscrever e vai estar criando a conta de vocês aqui. Você vai estar clamando também esse NFT, né? É só apertar aqui em collect. Certo? O outro é esse daqui também. Vou deixar também o link na descrição, certo? Vai ter o mesmo botãozinho aqui para você se inscrever, certo? Se inscrever, você vai estar criando a sua conta, certo? Vai ter um botãozinho aqui escrito subscribe, certo? Onde você vai estar clamando todos esses NFTs aqui, tá bom, pessoal? Então, aqui já tem uma grande quantidade de pessoas que já coletou esse NFT. E você pode estar coletando aqui também, né? Deixa eu ver aqui em minha conta. Certo? Então, eu vou ver aqui minha coleção. Então, aqui, ó. Já clamei esses aqui, certo? Então, eu tenho 4 NFTs aqui coletável. Coletado já, certo? Esses aqui. E você pode estar coletando também. Então, dê uma olhada aí direitinho, né? Para estar clamando aí, se inscrevendo aqui e clamando aí seus NFTs, ok? Então, bem simples. Vou parar esse vídeo aqui para não estender muito, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele like se gostou, né? Poste aí nos comentários. Deixa aquele meu gostei aí. Tamo junto, pessoal. E até um próximo vídeo, pessoal. Valeu. Tamo junto. Tchau. Tchau.